Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só a minha gadeia! Já abri o vídeo aqui, acabei de acordar, vou tirar meu cafezinho aqui com vocês, virar a data do dia, pra glória de Deus, né, gente? Mais um dia se iniciando e ainda melhor, né, abrindo o vídeo com vocês, pra vocês ficarem aqui comigo, juntinhas, né, mais um vlog, né? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E daqui um pouquinho eu já vou me ajeitar pra gente colocar essa casa em ordem, limpeza e organização vai sair por aqui, uma faxina bem bacana. Vamos ver o que Deus vai preparar pra mim hoje, né? Porque está chovendo, tenho muita roupa pra lavar e hoje também é dia de cama posta, gente! E com chuva, vamos ver o que vai rolar aqui hoje nesse dia, tá? Sinta-se em casa, se você é novo ou nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo. Já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro com todos os vídeos que está saindo por aqui da rotina da minha casa, tá bom? E não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, Ju Motivando Você, pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Então, bora lá começar essa rotina de dona de casa! Tchau, tchau! Glória a Deus, né gente? Mais uma página se virando com muita saúde, com muita paz, com muita disposição, com muita alegria. Eu começo mais um dia aqui com vocês, trazendo a rotina da minha casa. Minha casa está de perna pro ar, gente! Meu Pai Celestial! Louça na pia, final de semana a gente não mexeu com nada, a louça está transbordando em cima da pia, vou colocar na máquina pra lavar, vou trocar roupa de cama, vou lavar hoje com vocês. Deixa eu virar a câmera, pera um pouquinho. E é então, gente, que eu estava falando, hoje eu vou lavar com vocês as roupas pretas, tá? Eu deixei separadinha, final de semana, eu não quis lavar elas, porque uma vez eu vi um comentário aqui embaixo, Ju, mostra pra gente como que você lava a sua roupa preta e as suas roupas coloridas. Mas eu vou lavar na máquina, tá? Porque eu não posso ir no fundo lá, porque tá chovendo a minha lavanderia pro lado de fora. Mas mesmo assim, eu vou trazer esse conteúdo pra vocês e a rotina da casa, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar, né, nessa lavagem de roupa. Fica tudo bem limpinho, tudo bem cheirosinho, né? E a máquina do fundo eu vou deixar pra pôr os lençóis lá de molho. Porque a máquina da frente já tá entupetada de lençol branco, que ficou pra me finalizar ontem. Ontem eu perdi de colocar esses lençóis no varal, tava um dia tão bom. E aí eu quis descansar e hoje eu vou ter que pagar o preço, porque está chovendo e não tem onde colocar esses lençóis. Mas bora lá, vai dar tudo certo. Vou tomar meu cafezinho aqui e já pentear essa gadeia. Pentear essa gadeia. E aí colocar uma bermudinha, porque eu só trabalho com bermudinha aqui, né? Porque eu não tenho quase shorts, não tenho, gente. Pra vocês me verem sempre com o mesmo shortinho, a mesma bermudinha. E é isso, tá? Tchau. 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 Cozinha impecável, meus amores. Já finalizei tudo por aqui pra mim ir lá fora, colocar a máquina pra lavar. Enquanto a máquina estiver lavando, eu vou lavar aqui a persiana que eu tirei, ó. Tá sem persiana ali, limpei a janela, deixei bem limpinha. E eu tenho que lavar agora de manhã essa persiana, porque aqui não pode ficar sem, por causa do sol e o filtro que fica aqui. Como ele é de água gelada, ele não pode ter quentura. Então, a persiana sempre tem que estar abaixada. E aí, por isso que eu tirei. Daí, já limpei a janela, ficou tudo bem limpinha, toda transparente. Olha, gente, que delícia. Eu não passei a misturinha do lustra móveis e nem álcool. A misturinha que eu usei é aquela uma do vinagre e detergente, que eu sempre mostro pra vocês, ó. Limpezinha rápida. E foi com isso que eu limpei, gente. Porque só era ela, né, que eu ia limpar. Eu não ia fazer o produtinho de lustra móveis e álcool só pra limpar essa janela. Porque o foco hoje é lavar a persiana, que tá aqui, ó. Tirei ela pra lavar. Olha a cor que ela está, gente. Puro pó. Pó e gordura. Vou fazer uma aguinha de sabão em pó pra lavar ela, olha. Vou lavar com sabão em pó, porque tá feio o negócio. Mas, por hora, minha cozinha ficou toda limpinha. Fogão também, bancada. E é isso. Agora, eu vou lá fora colocar as roupas pretas com vocês pra lavar. Vou lavar a calçada, que tá muito suja. E lavar a persiana. E aí, eu vou gravando pra vocês. Conforme o dia for indo, eu vou gravando, tá bom? Mas, por enquanto, a cozinha já ficou limpinha. Que eu acho que é o centro da casa, é a cozinha, né, gente? Cozinha e cama. É o que mais, assim, tira a paz, né? Então, estando tudo arrumadinho, a gente consegue ir colocando outras coisas em ordem também. Como a persiana, que tá aqui, ó. Um nojo. Meu Jesus da glória. Olha isso, meu pai. E é isso, meus amores. Então, bora pra fora. E é isso, meus amores. 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 Eu vou mostrar pra vocês. E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. E eu vou colocar aqui já no copinho. Vai fazer todo o processo aqui mesmo, tá? Porque roupa preta não se bate muito. Porque senão ela fica embranquiçada. Eu vou colocar aqui, ó, um copinho de 100ml dentro da máquina, tá? Prontinho, meus amores. Agora eu vou colocar um 30. Você não pode bater suas roupas pretas com sabão em pó ou brilhante em pó. Nenhum tipo de sabão. Aqui em casa, eu prefiro lavar minhas roupas pretas com detergente. Inclusive, eu até coloco aqui nessas garrafas, porque fica mais bonitinho. Fica à disposição pra mim colocar na máquina com mais facilidade, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, um ciclo. Que não bate muito também, porque roupa preta, gente, não tem o que ficar lavando, lavando, lavando. Senão você vai desbotar toda a sua roupa e ela vai ficar com ar de branco, né? Aquela roupa preta meio que desbotada, com aquele ar embranquiçado. Então, eu vou colocar um 30 aqui, ó. E depois que terminar, que eu vou voltar de novo, colocar o enxágue. Aí eu vou colocar o amaciante. Só isso que eu faço com as minhas roupas pretas, gente. E enquanto ela bate, a gente vai colocar esses panos no varal, né? Vocês podem ver, ó, que nem excesso de sabão fica batendo, ó. Essa máquina, gente, é maravilhosa. Se você tem dúvida dessa máquina, é a melhor máquina que tem, é a LG, né? Vocês sempre fazem essa pergunta pra mim, Ju, qual que é melhor? Gente, melhor é essa. Porque ela economiza sabão, ela economiza água. Vou até abrir aqui pra vocês, porque ela abre a porta. E vou mostrar pra vocês que ela não enche de água, ó. Olha só. Ó, tá vendo, ó? É bem pouquinha água, tá vendo, ó? É bem pouquinha. E ela bate encharcado. Ela não bate, assim, com muita água. Então, ela é muito econômica. Muito, muito, muito. E vale super a pena. Por isso que, às vezes, eu bato no fundo e enxago nessa. Porque, ah, do fundo, gasta muita água. E essa daqui, não. Ela bate encharcado. Então, vale super a pena essa máquina aqui, gente. Falo pra vocês. Se ela chegar a estragar, no outro dia mesmo, o técnico está aqui pra arrumar. Ou, se não der conserto, tem que dar um jeito pra comprar. Porque ela é muito boa, muito ágil. Não pega pelo na roupa. Não deixa a roupa mal enxaguada. O amaciante pega super bem. Eu faço todo o processo lá de bater, colocar de molho. Mas, pra finalizar, é aqui. E olha só, meus amores. Como que ficou limpinha a minha persiana. Vocês viram aí, né? Eu abrindo folhinha por folhinha pra secar. Porque isso aqui, gente, é executação de trabalho. Quando você faz um trabalho bem perfeito, um amor com carinho, você executa ele com amor com carinho. E aí, eu sequei, bem secadinho, ó. As cordinhas ficaram todas limpinhas, todas sequinhas. Uma por uma. Lavei uma por uma. Gente, é trabalhoso. Mas, vale a pena, porque agora vai ficar ali, ó, mais de seis meses. Aí, você vai perguntar, Gil, como que você lavou? Lavei com detergente neutro, tá, gente? E aí, meus amores, você pode colocar vinagre dentro do vidrinho, tá? Você tira a metade do detergente e completa de vinagre. E com essa misturinha, você pode lavar calçada e lavar o porcelanato também. E aí, eu lavei a persiana com o detergente, tá? E ficou bem limpinha. Agora, eu já vou colocar. E depois, eu vou lá estender aquelas coisas. E a máquina já vai cantar já, já. Mas, e a gente vai indo, tá, gente? O que eu consegui gravar aqui hoje, eu vou gravar pra vocês. E eu quero mostrar a cama posta da Gabi. Gabi já fez a cama posta dela, gente. Tirou todas as coisas lá pra lavar. Colocou na máquina do fundo pra mim. Ela me adiantou bastante, gente. Passei uma luta pra lavar aquela calçada. Só sabe Deus, né? O que eu passei com essa calçada agora, gravando pra vocês. Que a nossa vida, gente, não é fácil desse lado, não. O inimigo se levanta mesmo, de uma forma, sabe? E impedindo, sabe? Você fazer aquilo que você precisa fazer, né? Porque aqui é o meu trabalho. Então, o diabo se levanta mesmo. Mangueira não dava certo. Mangueira quebrou. O pininho da mangueira. Aí, a máquina começou a vazar. Pela mangueira. Gente, é uma loucura. Mas, Deus dá graça, né? E tá aqui, ó. Tudo executadinho, lavado. E agora, eu vou colocar de volta, tá bom? Bora lá colocar. Ah, gente. Outra coisa. Eu virei a câmera pra falar com vocês. Quando vocês forem tirar a persiana de vocês, tira fechada, tá? Que vocês não viram tirando, né? Só viram limpando e fazendo a faxina ali da janela. Quando vocês tirarem, vocês pegam, fecham ela bem fechadinha, tá? Aí, você tira ela de lá de cima. Porque lá em cima tem um ganchinho que abre e um ganchinho que fecha. E pra colocar, é a mesma coisa. Porque se você chegar a entortar cada negocinho desse, você perdeu a sua persiana, tá? É melhor lavar? É melhor. Só que o cuidado é dobrado. Então, quando vocês forem tirar, fecha bem, lacra bem assim e tira. E pra colocar da mesma forma, tá bom? Daí, lá fora, você abre ela de novo, estende no chão, lava tudo direitinho, enxágua. E depois, você fecha de novo e coloca no lugar que você tirou, tá bom? Então, bora lá colocar aqui a nossa persiana que tá limpérrima, gente. Dá até gosto. Meu dia vai ser concluído com isso aqui, gente. Tipo, ó, faz dias que eu tô olhando pra ela e ela tá olhando pra mim, me tira e me lava. Então, hoje foi o dia dela de trocar os lençóis também, lavar a calçada, executar também a roupa pra vocês, a roupa preta. Não sei se vai dar pra fazer a colorida. Se não der, no próximo vídeo a gente termina, tá bom? Então, é isso, meus amores. Bora lá, né? E olha só, gente. Ficou super limpinha. Vocês viram como que eu coloquei? Ficou muito limpinha, gente do céu. Ficou muito bom. Nossa. Isso pra mim, gente, é a glória de Deus. Porque isso aqui dá um trabalho. Lavar uma a uma e secar uma a uma. Meu pai. Bora lá que a máquina já chamou. E vamos colocar já os paninhos no varal. A Gabi já até secou a loucinha. A Gabi é uma benção, gente. Me ajudou aqui já. Tirou até a louça da lava-louça. Tá aqui passando o mope no chão. Olha só, gente. Passando o mope. Dá uma bacia ali pra gente guardar. E a Gabi já até guardou a louça. Olha que menina prendada, gente. Fala sério. Enquanto eu tava lá fora lidando, ó. Ela guardou tudo. O que eu faço, ela já vem executando atrás. Pra afindar o dia que a casa é bem limpinha, né, gente? Sempre é assim. Ela vai passar o mope aqui no chão agora. E eu vou lidar com vocês lá fora, tá bom? Depois a gente entra pra passar um café. E agora eu vou lá arrumar minha cama também. Tudo nesse vídeo, tá? Pra gente finalizar o vídeo com a cama, com a roupa preta, com a persiana lavada. Como vocês viram que já executamos aí a persiana. E no final dá tudo certo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha esse quarto. Que delícia. Ela trocou a roupinha de cama do bem. Deixou a cama do bem bem neutra. E montou aqui uma caminha posta. Pra ele igual a dela. O nozinho dela é rosinha. E do Benjamin, ele é um nozinho bem cru. E a almofada do Benjamin lembra muito a dela. Olha que fofo, gente. Tudo cheiroso. Eu não vou jogar o cheirinho aqui com vocês. Porque ela já jogou. Já tá até molhadinha aqui, ó. Tá vendo? A almofadinha que ela já jogou. Então, eu só vim mostrar pra vocês. Já até escureceu, tá, gente? O meu dia hoje foi bem... Bem assim... É, vamos dizer assim, de prova. Hoje foi o dia de prova. Mas eu sei que Deus tem o melhor pra mim. Eu sei que a vitória tá chegando. Por isso que o inimigo se levanta. O dia já até passou, gente. Só com aquelas coisinhas que eu fiz. Mas glória a Deus, né? Agora eu vou levar vocês lá no meu quarto. Pra gente trocar a nossa roupa de cama. Tá uma bagunça lá, gente. Mas eu vou findar o meu dia. Com a minha cama posta aqui. Se Deus quiser. Ela já até tirou tudo, ó. Dobrou, como eu falei pra ela. Que não ia ter como lavar. Porque a máquina deu piti lá, né? E aí, não ia dar tempo. Mas tirou tudo e dobrou. Agora eu vou levar pra lá. E amanhã eu lavo. E olha só, gente. A composição que eu escolhi hoje. Eu acho que vocês vão gostar. Eu escolhi o tom verdinho. Pra ficar aqui essa semana. Tá? Eu escolhi essa almofadinha aqui, ó. Que tem um tonzinho bem clarinho. Tipo um verdinho água. Escolhi também duas pequenininhas. Pra gente colocar nas almofadinhas pequenininhas. Que lembra aquela branquinha. Cês sabem, né? E um jogo de lençol. Bem clarinho. Com um tonzinho verdinho água também. E o cobreleito também. Ele é verdinho. Mas ele tem um floralzinho. Então vai ser essa cama. Essa semana que a gente vai ficar aqui. A Gabi já jogou o lisoform. Aqui tudinho. Já. Já ficou arejando o dia todo. Me esperando. Tadinha. E agora eu vou levar isso aqui pra lá. Pra gente lavar amanhã. Aqui, gente. Ó. Deixa eu mostrar. Ó. Aquela verdinha lá. Igual essa branquinha aqui, ó. Só muda o... O... A corzinha. Sabe? Ó. Olha. Tá vendo a diferença? Mas é igualzinha. Adoro. Eu mandei minha costureira fazer. Inclusive, ela tá fazendo até umas novidades. Pra me mostrar aqui pra vocês. No canal. Tá bom? Então bora lá, meus amores. Colocar essa cama em ordem. Passar um paninho aqui na cabeceira. E amanhã a gente retorna aqui em nome de Jesus. Passar um paninho aqui em nome de Jesus. E amanhã a gente retorna aqui em nome de Jesus. I'm always one step behind. Wishing I could read your mind. But I'm ready. Yeah. Never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up. I wasn't ready. Yeah. Never ready. Like a forbidden fool I'm still waiting for I'm still wanting more I know just what to do But still I want All of you Oh please, just give my heart a break It's far the night you take First you say you love me And you promise you will change But suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you do it just for fun Hate the player and the game Boy to me they're all the same But I'm ready, no Never ready, yeah Met you at a coffee shop Had me a hell of what I wasn't ready No, never ready, yeah Like a forbidden fool I'm still waiting for I'm still waiting for I'm still wanting more Yeah I know just what to do But still I want I love you Oh please, just give my heart a break Smile and all I can take First you say you love me And you promise you will change Suddenly you're gone Every time you're gone Every time you turn your back Every time you turn your back I wish I was done with that Many times I try to start all over Oh please, give my heart a break Smile and all I can take Can't take First you say you love me And you promise you will change Suddenly you're gone Always on the run Playing with my feelings And you do it just for fun You do it just for fun You do it just for fun You're my best friend Didn't care about the rules Good on the weekends I'll be in fools Drifting the deep space So brave and so stupid Just like the movies I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this Until we couldn't do it Each and every high Every night with you You and me so clueless We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Straight around like night time Rumors We were in too deep And you worn our sweaters Thinking we'll be young forever Driving in your mom's old hatchback And we were in too deep As I'm thinking we'll be young forever As I'm thinking we'll be young forever We're young because I'm thinking we'll be young forever We're young because I'm thinking we'll be young forever Where did it begin? Where did it end? Hanging on loose strings Unable to bend And I never listened Trying to prove it Just like the movies I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this Until we couldn't do it Each and every high Every night with you You and me so clueless We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Straight around like night time Rumors We were in too deep In your worn-out sweaters Thinking we'll be young forever Driving in your mom's old hatchback And we were in too deep As I'm thinking we'll be young forever Prontinho, meus amores Já coloquei todas as minhas roupas no varal As roupas pretas Não uso o prevedor, tá? Só uso só nas bermudinhas do Benjamin Mas as demais fica tudo pelo meio Vocês me fizeram essa pergunta Esse dia, Ju As camisetas não ficam com marca de prevedor? Não, gente Não fica porque eu não uso o prevedor nas camisetas E nem nas calças Vocês viram eu colocando a calça do Vitor Ali em dois Não tem como chegar perto que dá foco de luz Tá vendo lá, ó Eu coloco assim Porque aí fica bem estendidinho Não fica marca Nas camisetas fica também Abertinha E assim, gente Eu consigo dobrar minhas roupas e guardar Só uso o prevedor nas bermudinhas do Benjamin Mas também não fica marca Porque o meu prevedor é de plástico Os prevedores de plástico não fica marca Os prevedores de pau fica Eu troquei todos os meus prevedores por isso Então, já ficou aqui todos estendidinho Tudo bem limpinho Deixa eu afastar pra vocês verem a cor da roupa preta Ficou bem pretinha Só tá dando um pouquinho de foco de luz pra vocês Mas não tá embranquiçada Não tá com muito excesso de sabão Tá na medida correta E eu já vou finalizando o meu vídeo com vocês Por aqui Já organizei toda a casa Passei vassoura de pelo na casa Já coloquei a máquina ali Pra secar os paninhos que faltavam Então, por hoje aqui é só, né, gente? Missão cumprida Vocês viram que eu troquei a fraldinha da Tel As roupas de cama tá aqui pra gente lavar amanhã Né? Tá tudo aqui, ó Coberta, tudo Eu tiro tudo pra lavar, tá, gente? E a cozinha tá limpinha Meu tripé tá aqui porque eu já Eu já entrei pra finalizar esse vídeo Sala Ó, toda arrumadinha Como sempre, né, bebê? Pega aqui e leva pra mamãe lá na pia, vai? E ó, gente, sala toda arrumadinha O meu quarto também Aspirei os banheiros Cês viram? Passei vassoura de pelo em toda a casa A Gabi tá ali dobrando roupa ainda, gente E agora, meus amores Chega por hoje, né? Ó Já separei isso aqui pra amanhã, ó Pra limpar os banheiros E tapete aqui do chão Que eu vou colocar aqui Mas eu já vou fechar o vídeo com vocês Com essa cama posta Linda, maravilhosa, né, gente? E amanhã eu vou trocar A roupa de cama das crianças Que não deu Mas por hora tá Do jeitinho que eles arrumaram Que cês sempre vê E é isso, meus amores Só vou descer aqui o tapetinho Mas amanhã eu vou erguer Pra limpar, passar um paninho no chão E olha só, gente Ficou tudo arrumadinho, tá, gente? Pelo menos eu vou dormir com a minha casa Em paz, ó Tudo arrumadinho Passei vassoura de pelo aqui também No meu banheiro Vassoura não Passei o aspirador Pia tá toda arrumadinha Tudo Nos seus cantinhos E é isso, meus amores Então bora pra cozinha Porque por hoje aqui é só, né, gente? E dá pra fechar o vídeo com vocês Com tudo arrumadinho Com a fraldinha da Theo ali Que cês viram que eu troquei já também E é isso, meus amores Theozinha tá aqui junto com o Ben O Ben tá aqui se virando Cozinha tá em paz Tudo limpinha E agora eu vou passar um café Pra finalizar essa segundona Que foi só Jesus na causa, né, gente? Mas vencemos o nosso dia Vencemos pra glória de Deus Não tem nada que paga, gente Quando você vence o seu dia Com luta Mas nós teremos vitória Se você acordou assim também Nesse dia de hoje Atribulado Eu posso dizer pra você Que a vitória é certa O inimigo se levanta Mas se levanta pra cair Porque o nosso Deus Ele é poderoso Ele já venceu As nossas lutas Lá na cruz do Calvário Então é isso, meus amores Beijinho E até amanhã Se Deus quiser Se inscreva no canal E deixa o seu like, tá bom? E segue a gente lá no Instagram Ju motivando você Pra você ficar ainda mais perto E coladinho de mim Beijinho pra todos vocês E eu aguardo você Até amanhã Se Deus quiser Oh, here you are Face to face In this treasure bar Another closet I am going places Makes me laugh About the irony Of everything I like the way you're thinking I don't really care About the music On the dance floor I don't really mind All the smoke Is in the bathroom I don't care I don't care at all Baby, you got my attention So you were saying Oh, no I don't see the logic of things It's quite a lonely world That we're living in Oh, baby, you are Something special I'm sure Everything makes total sense When you're next to me I'm going places I'm going places Obrigado.